Para quem já conhece o canal sabe que a gente está seguindo aqui uma sequência de aulas sobre geometria plana e nesta sequência a gente chega aqui agora em triângulos. Para quem não conhece, se inscreva no canal. Eu vou deixar até um link aqui em cima do cardzinho onde tem aí a nossa playlist de geometria plana. É muito importante você assistir desde a primeira aula caso você esteja aí pesquisando. Só para você ter uma ideia, toda a playlist, todo o assunto que eu disponibilizo aqui para vocês, no finalzinho dela eu vou estar sempre disponibilizando questões de concursos públicos, concursos militares, provas do Enem e também questões de vestibulares. Então essa playlist é para todo mundo, ela é democrática, é para você que está buscando, está se preparando, pesquisando mais sobre esses assuntos e agora a gente vai falar de triângulos. Na realidade, para ser bem específico, vamos falar dos elementos e da classificação dos triângulos, pessoal, que é muito importante, tá? Quando uma questão, aparece lá um elemento que a gente, caramba, que elemento é esse? O que é um triângulo escaleno? O que é um triângulo isósceles? Pessoal, isso é importante. É por isso que eu estou disponibilizando essa sequência bem didática para a gente conhecer todos os elementos da geometria plana. Então, fica aí que a gente vai começar mais uma aula. Vem comigo, pessoal. Bom, e eu sempre tento aqui fazer um resumo de como vai ser a nossa aula. Pessoal, a gente vai falar primeiro aqui dos elementos do triângulo, tá? De um triângulo. Descendo aqui, a gente vai aprender a classificar os triângulos. Lembrando que a gente tem dois tipos de classificações, tá? A classificação aqui, quanto ao ângulo. E a classificação, deixa eu descer um pouquinho aqui, quanto ao lado. Tá bom, pessoal? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria, até fiz aqui, para ficar bem fácil o entendimento, eu desenhei três retas, tá? O encontro delas aqui vai formar esses três pontinhos aqui, pessoal. Vamos conhecer os elementos de um triângulo, né? Então, formamos aqui três pontinhos, que, pelo que vocês estão vendo, são pontos não colineares, não estão na mesma reta, tá? Então, a partir dessa ideia, quando eu tenho três pontos que não são colineares, que não estão na mesma reta, conseguimos formar um triângulo. Claro, vai ter algumas... A gente vai aprender algo como, por exemplo, não é todo segmento que a gente consegue formar um triângulo, mas isso aí a gente vai vendo os teoremas, que são importantes também para a gente entender alguns detalhes importantíssimos sobre o triângulo. Mas vamos lá. Primeiro, vamos conhecer o triângulo dos seus elementos, né, pessoal? Então, aqui, ó, eu tenho três pontos, tá? Não colineares, formei um triângulo. Então, ó, pessoal, olha só, vamos eliminar aqui agora, olha só que interessante, vamos eliminar... Ou melhor, vamos formar aqui três segmentos com isso, né? Ó, esse primeiro segmento aqui, ó, só vou pintar aqui só para a gente ter uma ideia, ó, esse primeiro é o primeiro segmento, esse segundo segmento aqui vai do ponto C até o ponto B, e o terceiro segmento aqui que vai de A até B. Beleza, então, excluindo todos os outros pontos da reta, ó, essa partezinha aqui, essa partezinha aqui, né, essa outra e essa, ou seja, eliminando todas as partes que não fazem parte desses três segmentos aqui, pessoal, aí a gente forma o que conhecemos como triângulo, é o que vocês estão vendo aqui, ó. Então, esses pontos aqui, ó, esses pontos de encontro aqui dos segmentos, a gente vai chamar eles de vértices, tá? Então, o vértice do triângulo ABC, a gente escreve assim, ó, um triângulozinho ABC, estou dizendo que é o triângulo ABC, é uma forma de escrever, tá? Os vértices do triângulo ABC, quem seriam aí, ó? O A é o primeiro vértice, o B é o segundo e o C, tá, pessoal? Então, os vértices do triângulo ABC são esses aqui, ó. E a gente costuma, ó, um detalhe importante, a gente costuma chamar o lado por uma letra, beleza? Então, aqui, por exemplo, ó, é o lado AB, ou melhor, o segmento AB é um lado do triângulo ABC. Então, eu poderia escrever aqui, ó, que um dos lados do triângulo ABC é o segmento, ó, lembrando aquele tracinho em cima, é o segmento AB, como também, ó, é o segmento AC, ó. O segmento AC é também um lado do triângulo. Outro lado do triângulo, o segmento BC ou CB, ó. BC é um segmento do triângulo ABC. Então, é por isso que esses três segmentos aqui a gente chama de lados do triângulo. Só que costumamos também chamar esses segmentos para facilitar e para generalizar mais, a gente costuma colocar aqui a medida deste lado. Então, por exemplo, esse vértice C aqui, ó, oposto a ele, tá? Oposto a esse vértice, a gente costuma colocar aqui um C minúsculo. Costumamos, tá, pessoal, colocar um C minúsculo. Deixa eu aumentar um pouco esse C aqui, tá? Vamos imaginar que esse C aqui é uma letra minúscula. Então, C é a medida do segmento AB. Por exemplo, 10 unidades, 20, poderia ser 15, 100 centímetros, 20 quilômetros, enfim. É uma unidade, tá? E quando a gente generaliza, utiliza uma letra, utilizamos uma letra minúscula e na maioria das vezes ela é representada, tá? Ela é igual, né? A letra que a gente utiliza é igual ao vértice que está oposto ao lado, ao vértice que não forma aquele lado ali. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, ó, oposto ao vértice B, não estaria o segmento AC. Então, a gente costuma chamar a medida desse lado aqui de B. Tranquilo? E aqui, então, vai ser, a gente chama de A, utilizando sempre letras minúsculas. Beleza, pessoal? Então, a gente tem aqui o lado A, o lado B e o lado C. Eu também posso chamar os lados dessa forma aqui. Tranquilo? Outro detalhe muito importante, tá? Outro elemento, né? Outros elementos são os ângulos. Então, por exemplo, aqui no vértice A, eu tenho o ângulo A. Então, esse ângulo aqui, pessoal, a gente chama de ângulo A. Coloca o chapéuzinho aqui em cima. Então, esse é o ângulo A. Aqui, a gente tem o ângulo C, tá? Lembrando que a gente sempre utiliza uma letra maiúscula. E aqui, o ângulo B também. Vou colocar o chapéuzinho. Tranquilo? Então, vocês vão aprender na aula que eu vou preparar aqui para vocês sobre teoremas nos triângulos. Vocês vão ver que quanto maior o ângulo de um triângulo, maior é o lado que está oposto a ele. Então, se o ângulo de um triângulo é o maior dentre os três, então, o lado que está oposto a ele vai ser o maior lado. Olha só que interessante. Isso a gente vai ver nos teoremas. E é bem importante isso aí. Então, por exemplo, se o ângulo B for maior dos três ângulos, então, o lado B, esse lado aqui, vai ser o maior lado do triângulo. Interessante, né, pessoal? Isso a gente vai ver com muitos detalhes. É em uma aula específica. Eu vou mostrar para vocês também que não é qualquer medida que a gente consegue criar, formar um triângulo. Isso é bem importante. Eu gostaria só, inicialmente, aqui de mostrar esses elementos que são importantes. Os vértices, os lados e os ângulos. Então, os ângulos aqui, né, seria o A. Ó, o A, o chapéuzinho. O B, vou colocar um chapéuzinho aqui no B também. E também aqui, pessoal, o ângulo C, ó. Vou colocar um chapéuzinho nele aqui. Tranquilo? Claro que a gente poderia chamar o ângulo C do ângulo assim, ó. Eu poderia escrever assim, ó. O ângulo C poderia ser escrito assim, ó. A, C, ó. A, C, B. Então, eu coloco aqui, ó, o vértice C, no caso aqui no meio, e um chapéuzinho nele para dizer que a gente está trabalhando aqui com o ângulo A, C, B. A gente pode escrever assim, pode aparecer isso para você. Não precisa se preocupar, que isso aqui é bem simples. Tem um chapéuzinho, você está vendo um ângulo ali. E a gente coloca no centro o vértice que a gente, e o ângulo, né, o ângulo que a gente está se referindo. Tranquilo, pessoal? Vamos agora para as classificações, que também são importantes. Fica aí. Bom, pessoal, então, eu já antecipei aqui para vocês que a gente consegue classificar os triângulos, né, de duas formas, com duas classificações. Quanto ao ângulo e quanto aos lados. Então, é interessante a gente saber, é a primeira classificação, a gente vai, vou mostrar para vocês aqui, a classificação em relação aos ângulos. O que isso aqui quer dizer? Ó, quanto ao ângulo, o triângulo, ele pode ser retângulo, ele pode ser acutângulo, ou ele pode ser obtusângulo. Isso aqui fica até, né, tão difícil lembrar. Por quê? O triângulo, ele é considerado retângulo, quando ele tem, olha só que interessante, eu até escrevi aqui embaixo, ó, quando ele tem um ângulo reto. E eu já mostrei para vocês, na aula de ângulos, né, que um ângulo reto nada mais é que o ângulo de 90 graus. Não é isso, pessoal? Aquele ângulo, ó, deixa eu apagar aqui, que ficou, opa, agora sim, é aquele ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, ó, ele é um ângulo de 90 graus. Quando um triângulo tem um ângulo de 90 graus, ele é considerado um triângulo retângulo. Coloque isso aí na cabeça, pois é muito importante, tá bom, pessoal? Olha só, outra classificação, ó, ele pode ser acutângulo. O que significa o triângulo ser acutângulo? Veja só, essa classificação se dá quando o triângulo tem os três ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Lembra disso? Os ângulos agudos são aqueles ângulos que são menores que 90 graus. Então, um triângulo, quando tem os três ângulos menores que 90 graus, então, a gente considera esse triângulo como um triângulo acutângulo, tá, pessoal? Então, por exemplo, se esse lado aqui, ó, se esse ângulo fosse de 60, esse aqui também 60 e esse aqui também 60, ó. Observe que os três ângulos aí são menores que 90, são ângulos agudos. Então, esse triângulo é um triângulo acutângulo. Tranquilo aí, né, pessoal? Então, vamos lá, ó, obitosângulo. Quando é que um triângulo é obitosângulo? Ele vai ser obitosângulo quando tiver um ângulo obtuso. Ficou fácil aqui de lembrar, né? Então, por exemplo, se esse ângulo aqui fosse 100 graus, ó, vou colocar aqui, ó, 100 graus. Se ele fosse 100 graus, então, a gente tem um ângulo, tá, um ângulo maior que 90 graus, ou seja, é um ângulo obtuso. Se tiver um ângulo maior que 90, eu coloquei 100 aqui, mas poderia ser 91, por exemplo, se tivesse um ângulo aqui maior, qualquer ângulo maior que 90, então, esse triângulo é chamado de obtusângulo. Então, quando ele tem um ângulo obtuso, ele é considerado obtusângulo. Fácil, né, pessoal? Bem tranquilo. Agora, a gente vai aprender a classificar quanto aos lados. Olha só. Bom, pessoal, classificando agora quanto ao lado, é muito interessante, porque, olha só, que bacana isso aqui, não precisa ter coragem, tem que entender. É... E pode parecer algo simples demais, mas tem alguns elementos que eu vou mostrar aqui pra vocês que é muito importante a gente entender, ó. O triângulo, ele é isósceles, quando ele tem dois lados congruentes, ó. Dois lados congruentes, com a mesma medida. Por exemplo, se essa altura aqui tivesse como medida 10 centímetros, ou 10 metros, enfim, qualquer tipo de unidade de medida, 10 unidades, e aqui a base tivesse também 10 unidades, então, eu posso dizer que esse triângulo, ele é isósceles, porque ele tem dois lados congruentes. E olha só que importante, o lado que é diferente a esses, ó, eu tenho 10 e 10, aqui poderia ser 20, 30, enfim, poderia ser um outro valor. Esse valor diferente, ele é chamado de base do triângulo. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque se vier um problema dizendo que o triângulo ABC é isósceles, falou isso aí pra você, e disse assim, ó, a base desse triângulo é o segmento AB. Aí você, opa, esse segmento é a base, então os outros dois são congruentes, tem a mesma medida. Olha aí uma jogadinha que podem fazer com você, tá? Até por isso que é interessante a gente conhecer os elementos, é por isso que é interessante a gente saber classificar um triângulo, porque se falar um elemento X que você não se ligou no detalhe, você pode perder uma questão, né? Ou demorar mais para responder, para calcular alguma variável, algum valor desconhecido, porque não se ligou no detalhe. Se ele fala que o triângulo é isósceles e que o determinado segmento é a base, então os outros dois lados são iguais, tá? Isso é importante a gente saber. E o vértice, ó, esse vérticezinho aqui, ó, que é oposto a esse lado, a esse lado diferente, a gente chama ele de ângulo do vértice. Olha só que maravilha! Então, se ele falar, por exemplo, num problema, que determinado ângulo, ó, esse ângulo aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma cor mais forte, ó, esse ângulo aqui, se ele falar para você que é o ângulo do vértice do triângulo isósceles, opa, então o oposto a ele está o lado diferente. E adjacente, ó, os lados adjacentes a esse ângulo, que formam esse ângulo, são exatamente os lados congruentes. Pessoal, né? Por nada que a gente estuda esses elementos não, tá? Tudo tem um porquê. Um problema pedir ou der essas informações, você vai saber desenhar bem o seu triângulo e resolver bem o problema. Tudo bem? Triângulo escaleno, pessoal, quando os três lados são diferentes. A gente diz que um triângulo é escaleno. Por exemplo, se tivesse aqui a medida 10, aqui a base, a medida fosse, por exemplo, 20 e aqui também, sei lá, fosse 12. Então, ó, estou pegando exemplos aleatórios aqui, tá? Então, ó, 20, 10 e 12. Essas medidas aqui são diferentes. Então, esse triângulo aqui, como os três lados são diferentes, a gente chama ele de escaleno. Os três lados e os três ângulos. Lembra que no início da aula eu falei pra vocês que quanto maior o ângulo, maior o lado oposto a ele, né? Então, o ângulo, ele vai definir bem, pessoal, o valor do lado oposto a ele. Porque vamos imaginar o seguinte, ó, quanto mais aberto for um triângulo, maior vai ser o lado oposto a ele, né? O ângulo, ele diz bem, ó, o valor do lado oposto ao ângulo. Então, se uma medida é diferente, o ângulo oposto a ele também é diferente. A gente vai falar bem isso aí nos teoremas, tá? Não se preocupe agora, é mais já pra gente ir já entendendo um pouco a ideia dos triângulos. Quando eu digo que um triângulo, ele é equilátero, olha só, quando ele é equilátero, os três lados são congruentes. Os três lados, olha só, é importante, o pessoal às vezes pergunta e eu acabo respondendo dizendo que tá certo. Quando a gente vai ver um pouco a classificação dos triângulos, a gente entende que, ó, se um triângulo isósceles, ele tem dois lados congruentes e o equilátero, né, ele tem também dois lados congruentes. Na verdade, ele tem três, mas não deixa de ter dois lados congruentes. Então, é por isso que o equilátero, ele também pode ser chamado de isósceles. Tá, pessoal? Agora, claro, né, como ele tem três lados iguais, a gente acaba chamando ele de equilátero. Látero de lados e equilátero de igual, né? Então, três, ou melhor, lados iguais. Então, os três lados dele são iguais. O isósceles, nem todo isósceles, na verdade, os isósceles, eles, a gente não pode chamar eles de equilátero, a não ser que eles tenham aí, eles tenham, né, os três lados iguais. Se esse triângulo aqui tivesse os três lados iguais, se aqui fosse 10 também, tá, então ele seria chamado de equilátero também. Tudo bem, pessoal? Agora, nem todo equilátero é isósceles. É interessante a gente saber disso, né? E vai que vem um problema pedindo isso para você, vai saber, com certeza, classificar esse detalhe. E olha só, como os três lados desse triângulo são iguais, por exemplo, se aqui fosse 10, aqui 10, e aqui 10, esse triângulo, ele é equilátero. Então, os três ângulos dele também são iguais, tá? Então, a gente vai ver que a soma dos ângulos internos de um triângulo, lá nos teoremas, é 180. Então, o ângulo, os três ângulos de um triângulo equilátero sempre vai ser 60 graus. Você pegar 180 e dividir por 3, vai dar 60, né, graus certinho. Então, eu ficaria aqui com 60, 60 e 60, tá, pessoal? Então, ó, isso é super importante. E por que eu estou dizendo que é super importante? Porque, ó, um triângulo, ele pode ser, olha só, ele pode ser retângulo isósceles. Pode. Um triângulo, ele pode ser retângulo isósceles, ou seja, ele tem um ângulo reto e dois lados iguais. Ele pode ser, por exemplo, um triângulo obituzângulo equilátero. Será que ele podia? Não, né, pessoal? Porque o obituzângulo, ele tem um ângulo obtuso, um ângulo de 100 graus, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, se ele tivesse um ângulo de 100 graus aqui, tá? Então, ele não pode ser equilátero, porque senão os outros dois ângulos deveriam ter 100 graus também. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Não tem como. O triângulo equilátero, ele sempre vai ter 60, 60, 60, tá? Então, é interessante a gente fazer essas jogadinhas, né? Mas o mais importante aqui é para você enxergar que um triângulo, ele pode ter uma classificação em relação aos ângulos e uma classificação em relação aos lados. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje. Espero que você aí tenha gostado da aula. Uma aula, assim, para a gente conhecer bem os elementos. Você está vendo que são importantes, tá? Porque dependendo do problema, você pode aí matar, resolver tranquilamente. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!